Muito bem, pessoal, mais um edital de concurso público divulgado aqui no Rio Grande do Sul. Abrem hoje, dia 21 de junho, as inscrições para o concurso da UFPEL, Universidade Federal de Pelotas. Inscrições abertas até o dia 22 de julho para cargos de nível técnico e nível superior. Os cargos de nível técnico, o valor da inscrição é de R$ 70. Para os cargos de nível superior, R$ 110 o valor da inscrição. Vamos ver os cargos? Os cargos técnicos que nós temos é o técnico em enfermagem, tem que ter ensino médio mais o curso técnico em enfermagem, técnico em farmácia, técnico em laboratório e agrimensura. Esses são os três cargos de nível técnico. E de nível superior, engenheiro agrônomo, farmacêutico e meteorologista. Essas são as oportunidades aqui no concurso da UFPEL. Pessoal, remuneração inicial. Os cargos de nível técnico, a remuneração inicial é de R$ 2.446,00. Para os cargos classe E, que é nível superior, R$ 4.180,00. Então, essa é a remuneração que vocês vão ter passando neste concurso. Muito bem, professor. E aí, o que eu tenho que estudar para essa prova? Pois é, a banca foi generosa, porque são apenas três conteúdos que devem ser estudados. Língua portuguesa, legislação e os específicos da área para a qual você se candidatar. Bom, a prova tem 40 questões. Metade da prova é de conhecimento específico. Já a outra metade, 10 questões de português, 10 de legislação. O peso das questões é maior para a parte específica. Cada questão que você acertar aqui dos específicos, você vai ganhar dois pontos. Enquanto nas disciplinas básicas, você vai ganhar um ponto em cada questão. Então, da pontuação total da prova, dos 60 pontos da prova, 40 você vai alcançar com a prova de específicos. E outros 20 da parte básica de português e legislação. Isso não quer dizer que, se você estudar só os específicos, você vai conseguir o primeiro lugar. Não. Então, naturalmente, em concursos como esse, os candidatos que ficam nas primeiras colocações, se saem, é claro, muito bem na sua área específica, mas também fazem boas pontuações em português e legislação. E você não pode ficar para trás. Você tem que estudar para gabaritar ou quase gabaritar português e legislação e ter um bom desempenho nos específicos para conseguir ficar bem classificado. E para ajudar vocês na preparação para esse concurso, nós aqui no PGF Concursos estamos oferecendo o curso básico comum a todos os cargos. Seja qual for o cargo que você for te candidatar, nós temos o curso com português e legislação. Abrangendo todos os itens do edital, que é igual para todos os cargos. E se você for fazer para técnico e enfermagem, nós temos o curso completo. Desses cargos aqui, o único que nós teremos a parte de conhecimentos específicos é a parte de enfermagem, que nós temos, então, o curso completo. Para os demais cargos, temos o português e a legislação. Ah, professor, mas eu já me dou bem em português. Tem como fazer somente o curso de legislação? Sim, vocês podem se matricular em separado no curso. Pode fazer o básico, que é português e legislação, pode fazer só português, pode fazer só legislação. E para técnico e enfermagem, pode fazer o curso completo com todos os conteúdos aqui do edital. Bom, tem um número mínimo de acertos. Você tem que fazer no mínimo 3 de 10 em português e 3 de 10 em legislação. Se não fizer esse mínimo, está eliminado. Na parte específica, que é a que vale mais, tem que fazer 12 de 20 questões. A média aqui é um pouquinho mais alta. Importante, claro, é estudar para conquistar este número mínimo. Bom, a data provável dessa prova é o dia 17 de outubro. Então, vejam, tem bastante tempo para se preparar. Praticamente aí, praticamente quatro meses de estudo. Dá para fazer uma boa preparação para chegar nessa prova sabendo tudo. E no nosso curso, então, já tem conteúdos, já pode começar a estudar agora mesmo. Nós já colocamos as primeiras aulas do curso. Língua portuguesa, pessoal, é um conteúdo comum em concursos. Envolve compreensão e interpretação de textos, sinônimos, antônimos, parônimos, ambiguidade, figuras de linguagem, fonologia. A ortografia, aquela tradicional, com acentuação, concordância, regência, crase, pontuação, coesão textual. E ainda um item a mais, que não é muito cobrado em concursos, que é o paralelismo sintático e semântico. Todos esses conteúdos nós temos no nosso curso com o professor Juliano Viegas, que é especialista na preparação para concursos públicos e vai ajudar vocês a chegar nessa prova sabendo tudo de língua portuguesa. E a legislação é comigo. Na legislação, nós vamos estudar todos esses assuntos aqui listados. Primeiro, a Constituição Federal, artigos 37, 38, 39 e 41, que tratam da administração pública na Constituição. Depois, a Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Vocês, ao serem servidores da UFPEL, serão regidos pela Lei 8.112. A Lei 11.091 é o plano de carreira desses cargos técnico-administrativo em educação. Todos os concursos para universidades e para institutos de educação, quem assume os cargos é regido por esta lei, a Lei 11.091, que eu vou trabalhar com vocês também. Tem duas normas sobre ética. O Decreto 1.171, que é o Código de Ética, e o Decreto 6.029, de 2007, que instituiu o Sistema de Gestão de Ética. Temos a Lei do Processo Administrativo Federal, a Lei 9.784, de 1999, e o Decreto 9.991, de 2019, que é um decreto que institui a política para diretrizes de desenvolvimento de pessoal na administração pública federal. E, por fim, a Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527, de 2011. Nós vamos ter todo o estudo teórico desses conteúdos. Eu vou mostrar essas leis para vocês, comentando os artigos, e principalmente dizendo para vocês como que isso cai em prova. E, no final, nós vamos resolver questões, simulados, para que vocês cheguem na prova sabendo tudo. Para que vocês cheguem na prova com condições de gabaritar esses conteúdos e conquistar, o objetivo de vocês, conquistar essa vaga na UFPEL. Então, é isso, pessoal. Espero vocês para juntos fazermos essa grande preparação para vocês chegarem lá no dia da prova, sabendo tudo, preparados para conquistar essa vaga. E, no final, é isso, pessoal. E, no final, é isso, pessoal. E, no final, é isso, pessoal.